Fala galera da Tokunet, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos ao Projeto Tokusatsu Onde falamos de produções, efeitos especiais e afins E hoje nós temos uma lista bem pequena porque eu achei alguns nomes que não seriam bem remake Seriam apenas levemente inspirados na obra original que nem sempre é a versão Tokusatsu lá antiga E eu também pulei alguns que todo mundo conhece, né? Porque se eu for falar de remake, tem Shin Kamen Rider, tem Kamen Rider The First, The Next, Shin Ultra Man Vamos pegar aqueles que algumas pessoas talvez nem saibam que existam Então, pegue o seu robô gigante e vem comigo Para começar, todos conhecem o Gekko Kame, que eu chamo erroneamente de Tsuki Kame Mas o nome dele em inglês seria algo tipo Moonlight, The Moonlight Mask Que não deixa de ser o primeiro super-herói da televisão japonesa, da televisão Que foi produzido pela Toei lá em 1958 Se fosse falar de remake, todo mundo podia até lembrar do anime que teve em 1972 Mais ou menos na mesma época do mangá Mas você sabia que teve um filme em 1981? Um filme live action? A história é sobre um tipo de culto que quer estabelecer a paz no mundo, uma vida melhor E acaba atraindo jovens que estão com uma vida difícil E como ali a situação do lugar está bem debilitada, tudo dá a entender que houve um desastre Contudo, eles querem formar esse novo mundo Cometendo crimes, formando gangues A gangue dos Máscaras Vermelhas A questão que eles não contavam com a oposição de um herói mascarado chamado de Gekko Kame Nossa, eu lembro que eu achei esse filme, acho que ano passado, eu ia falar dele aqui Só que acabou sendo um roteiro que se perdeu E eu lembro até hoje que eles tentam fazer um certo mistério sobre a identidade do herói Mas fica muito na cara quem que é Esse filme, ele não foi feito pela Toei e sim pela Porumi International Enterprises E distribuído pela Nippon Herald Pictures Foi tipo uma resposta do Japão ao lançamento do box americano de Lonely... O Lonely Wolf não, é The Lonely Ranger O Cavaleiro Solitário, que aqui já foi traduzido como Zorro A questão que os dois box, porque esse Gekko Kame também foi lançado direto pra DVD Os dois floparam E falando agora de alguém que teve dois remakes assim como Kame Hider Estou falando de Silver Kame Que quando você fala de Silver Kame, provavelmente você lembra do Brave Storm Que juntou ele com o Red Baron lá em 2017 O filme tá aqui oficialmente no Brasil Deve tá pra alugar na loja do Google E não sei se ele ainda tá na Amazon ou na Pluto Mas ele tá aqui oficialmente no Brasil A questão que não foi a primeira readaptação de Silver Kame Em 2006 nós tivemos um filme lançado diretamente pra vídeo Dividido em três partes Chamado algo tipo The Silver Kame Tipo The Silver Kame Que é uma das poucas vezes no Tokusatsu Que o personagem principal teve uma troca de gênero Já que o Silver Kame dessa vez é uma garota E sim, a história se passa em 1920 E ela foi ao Japão procurar o seu pai que havia desaparecido Ela é nipo-germânica Filha de uma mãe alemã e do pai japonês Chega lá, ela tem que enfrentar o Dr. Caligari Seu exército de monstros alienígenas Então ela usa o anel de Nibelugo Para invocar uma armadura e se transformar em Silver Kame Não tem qualquer ligação com a série original Não tem atores que participaram É uma coisa quase completamente nova Inclusive foi puxado até mesmo pro lado do terror E só pra constar O diretor desse longa A Kyo de Shoji Ele morreu de câncer um pouco antes desse trabalho Ter sido lançado Ele concluiu o trabalho, ficou doente e morreu Então esse trabalho é como se fosse um legado desse diretor Agora vamos pra um dos meus heróis favoritos de Tokusatsu Que é ninguém mais, ninguém menos do que Mirror Man O Miraman Que em 2006 também teve um filme lançado direto pra DVD Dividido em três partes Reimaginando a história novamente sem nenhuma ligação com a série antiga Chamada de Mirror Man Reflex Dessa vez, ao invés do filho de uma mãe Filho de um alienígena De um pai alienígena, se não me engano Eu lembro se o Mirror Man era filho de uma mãe ou de um pai alienígena Nós temos um ex-veterano de guerra Chamada de Akira Kageyama Que teoricamente ele morreu na guerra Assim como a sobrinha dele Que também morreu sob circunstâncias misteriosas Então ele fica vagando até chegar na casa do irmão dele E ser ressuscitado com o Mirror Man Reflex Esse herói que pode se transformar Assim como a sua versão anterior Olhando para qualquer superfície reflexiva Para enfrentar os Jishin Ou Jashin Que são esses demônios que moram nesse mundo Atrás dos espelhos Igual o Kamen Rider-Hilky Esperando possuir as pessoas Então para terminar Vamos falar de A Chegada do Grande Buda Ou The Grand Buda Arrivals Porque ele era um filme lançado em 1934 Pelo diretor Yoshiro Edamasa Mas infelizmente esse filme se perdeu Durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial Sobrando apenas algumas imagens de revista Em 2018 foi feito esse remake Que as pessoas meio que reimaginaram Como seria a história Já que não tem muita coisa Com a colaboração do neto do diretor Lá de 1934 Chamado novamente A Chegada do Grande Buda Que nada mais consiste em Buda Lá em Haiti Que simplesmente levanta E sai andando por toda a Nagoya Imagina se o Cristo Reditor decide fazer isso Então é isso Começou a trilha sonora aqui atrás Isso não é hora de ter música Eu estou falando sério Mas espero que não tenha estragado o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Compartilha Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Tem mais vídeos aqui aparecendo Para você assistir Fiquem bem Valeu Falou Até uma próxima Fui